Olá pessoal, muito boa noite, estamos aqui para mais uma aula do Me Salva, hoje fazendo a nossa aula ao vivo do Enem como já é de costume. Esse ano a gente resolveu pegar as questões mais difíceis da prova de matemática do Enem, com base principalmente nas dificuldades que a gente consegue ver, enfim, do uso das respostas, do pessoal que responde na nossa plataforma, na plataforma de provas de vestibulares que a gente tem lá no mesalva.com. Ok? Eu estou aqui no estúdio do Me Salva, junto com o meu comparsa André Corleta, que junto comigo hoje vai dividir algumas questõezinhas de matemática para vocês mandarem muito bem na prova. Antes de a gente começar, mais alguns avisos rápidos aqui então, gente. Na nossa, na terça-feira dessa semana a gente vai ter uma aula de Química, na quarta-feira a gente vai ter uma aula de Física e na quinta uma aula de Biologia exatamente como essa, ok? Algumas dicas rapidinhas, vão lá no mesalva.com, lembra que no mesalva.com não tem só as aulas em vídeo que vocês estão acostumados a ver lá no YouTube, lá vocês têm todas as aulas organizadas na forma de cursos, têm provas, têm uma série de coisas que eu vou mostrar para vocês aqui. A gente tem essa nova plataforma de provas, onde vocês podem resolver todas as provas antigas do Enem, da URGS, do ITA, do IME, da FUVEST, enfim, uma série de questões que vocês podem resolver ali, ok? E uma novidade que a gente acabou de lançar hoje, são os simulados e as análises de desempenho. Então, entrando lá no mesalva.com, vocês vão ver bem legal ali, né, os simuladinhos que a gente pretende postar, um simuladinho de matéria específica a cada semana, certo? Para acompanhar a nossa maratona aqui de aulas, o Me Salva Enem, usem a hashtag Me Salva Enem nas redes sociais, que daí vocês nos ajudam a divulgar bastante aqui todas essas aulas ao vivo. Conteúdos que a gente vai ver hoje, então, sem mais enrolação, vamos para a aula, que é isso que a gente veio fazer. Vamos lá, então. Primeira coisa, geometria plana, depois geometria espacial, proporções, escala, proporções e escala que é bastante parecido, certo? Vou fazer bastante coisa semelhante. Depois vem o meu amigo Kikorleta e vai falar para vocês de funções, análise combinatória e probabilidade, certo? Essas matérias a gente vai trabalhar junto com as questões, certo? Que a gente escolheu aqui com base, né, realmente na análise de desempenho que vocês têm praticado ali no site no me salva.com. Sem mais enrolação, vamos começar. Kikorleta, tudo ok aí? Tudo! Tudo perfeito? Então, gente, vamos lá. Questão número 1. Questão número 1. Vamos lá ler o nosso enunciado. Nossa questão de número 1. Vamos lá. Lendo o enunciado, então. Dados da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, ANTU, mostram que o número de passageiros transportados mensalmente nas principais regiões metropolitanas do país vem caindo sistematicamente. Eram 476,7 milhões de passageiros em 1995 e esse número caiu para 321,9 milhões em abril de 2001. Nesse período, o tamanho da frota de veículos mudou pouco, tendo no final de 2008 praticamente o mesmo tamanho que tinha em 2001. O gráfico a seguir mostra o índice de produtividade utilizado pelas empresas do setor, que é a razão entre o total de passageiros transportados por dia e o tamanho da frota de veículos. Gente, como é de praxe no Enem, os enunciados são gigantes, são enormes, certo? E não tem muita coisa que a gente possa tirar daí. Mas nessa primeira parte, o mais importante é vocês perceberem aqui quando ele descreve o que significa essa razão. A razão é a razão entre o total de passageiros transportados por dia e o tamanho da frota de veículos. Então, lembra disso, lembra disso para as próximas, para as próximas partes. Aqui a gente tem um gráfico que coloca vários e vários e vários itenzinhos, né? Coloca vários, enfim, anos e o tamanho ali dos passageiros transportados por veículo por dia, que é a razão justamente que ele nos colocou lá dentro, no slide anterior. Agora, vamos ver o que o exercício pede. Supondo que as frotas tostais de veículos naquelas regiões metropolitanas em abril de 2001 e outubro de 2008 eram do mesmo tamanho, os dados do gráfico que permitem inferir que o total de passageiros transportados no mês de outubro de 2008 foi de aproximadamente igual a... Vamos lá, então. Gente, quais são, enfim, que é esse tipinho de questão aqui e o que eu quero mostrar para vocês, tá? E isso é uma questão mais que clássica do Enem, ele conta altas histórias para a gente, fala um monte, um monte, um monte de coisas, mas pouca coisa importa. Então, uma dica para esse tipo de questão, gente, eu separei algumas dicasinhas rápidas para a gente aqui. Primeira coisa é o foco na pergunta, gente, foco na pergunta. Tu vai usar o teu lápis, tua caneta preta, né, para destacar só o que for necessário e principalmente a pergunta do exercício. Porque tem muita coisa ali que tu pode, enfim, sei lá, se tu for conversar com teu amigo depois na prova do Enem, ou for levar a prova do Enem para bater um papo com a galera, talvez seja muito legal. Mas no dia da prova, tu tem que focar no que ele está te perguntando, porque geralmente é pouca coisa e é pouco perto do que tem dentro do exercício. Então, primeira coisa, foco na pergunta. Depois, destaque somente os dados relevantes, tá? E para quem gosta de pintar a prova inteira, destacando tudo, não, gente, foca só nos dados relevantes. E a última coisa é simplificar as contas. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, o que é bastante importante para a gente fazer aqui. Então, olha só, vamos pegar alguns dados relevantes que o exercício nos deu, tá? A primeira coisa é que a frota de 2001 é igual à frota de 2008 de carros, certo? Agora, vamos voltar ali no nosso slide, certo? Vamos voltar ali no slide e vamos pegar o que é a razão. Bom, o que é a razão que ele nos deu, gente? A nossa razão diz o seguinte, o índice de produtividade, certo? Que eu vou chamar ele de I, ok? É dado pelo quê? É a razão entre o total de passageiros, então vamos botar aqui um P de passageiros, certo? Dividido pelo tamanho da frota de veículos, certo? É esse o índice que ele está nos dando aqui, ok? Quando a gente avança para o próximo slide, ali, a gente vai ver que em outubro de... Desculpa, abril de 2001, que é o que o exercício pediu, Esse índice é de 400, certo? Esse índice é de 400. E quando a gente vai para agosto... Desculpa, abril de 2008, que é a última coisa que ele pede... Não, outubro de 2008, certo? Vamos voltar, vamos avançar um slide ali, por favor. Ok? Outubro de 2008 é o que a gente quer, voltando ali. Então, outubro de 2008, o último número que a gente tem ali é 441, certo? Agora, foco aqui comigo, tá? Beleza, esses índices aqui, gente, são como? Esse 400 é o que a gente tinha lá em abril, né? Abril de 2001, certo? Esse índice aqui, gente, vai ser o quê? Total de passageiros dividido pela frota de veículos. A frota de veículos, a gente não sabe quanto é que vale, gente. Mas a gente sabe que é exatamente igual para ambos os anos, certo? A gente vai chamar o número da frota de veículos de simplesmente F, ok? Vai ficar F aqui, beleza. Agora, gente, o que ele disse para a gente? Que o nosso total de passageiros em 2001 era 321,9 milhões, certo? Dividido por quem? Dividido pelo meu F, que é o número da frota, ok? O segundo aqui, agora já lá falando em outubro de 2008, a gente não sabe, gente, a gente não sabe ainda quanto é que vale esse total, certo? E a gente vai chamar ele de X. E isso daqui vai ser dividido pelo nosso F. E esse F, gente, também é o número da frota que permanece igual em ambos os anos, ok? Como é que a gente vai resolver isso, gente? O exercício nos pediu justamente esse cara aqui. Quanto, né? Qual é o total de passageiros lá no final de outubro de 2008? Então, gente, vamos pensar o seguinte. Para que eu encontre esse X aqui, basicamente o que eu vou fazer vai ser isolar esses dois Fs de forma que eu consiga, enfim, igualar eles. Então, passando esse F para cá e o 400 para cá, a gente fica com 321,9 dividido por 400. Mesma coisa nesse outro exercício aqui, nessa outra razão, a gente vai passar o F para cá, a gente vai ficar com X sobre 441. Como esses dois caras são exatamente iguais, a gente vai fazer 321,9 dividido por 400 igual a X dividido por 441. E, portanto, gente, a gente vai chegar à conclusão que o nosso X vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 441 que multiplica 321,9 dividido por 400, ok? Vou copiar isso aqui na outra folha para a gente não ficar com o papel apertado aqui. 441 que multiplica 321,9 dividido por 400. Esse é o momento, gente, que o Enem se torna bem traiçoeiro, certo? Por que, gente? Porque, olha só, imagina fazer essa conta aqui bem complicada. Agora, vamos olhar lá nas respostas, gente, vamos olhar lá nas respostas, alguma, qual é a ordem, qual é a ordem da distância entre as respostas. Nossa primeira é 355 milhões, depois 400, 426, 441 e por aí vai. Agora, gente, o que eu vou propor para vocês é o seguinte, tá? Para que a gente não faça toda essa conta aqui e demore muito tempo para fazer, eu vou dizer que isso aqui é aproximadamente, certo? Que isso aqui é aproximadamente 440 vezes 320 dividido por 400, certo? É mais ou menos isso daqui. E isso, gente, repara a diferença que vai me dar nas contas, tá? Corto um zero, corto um zero, corto zero, corto zero, certo? E agora, gente, como é que vai ficar? 32, 32 dividido por 4 é 8, certo? 32 dividido por 4 é 8. E 8 vezes 44, isso daqui é fácil de fazer, né, gente? 8 vezes 44, eu já calculei aqui, nos dá 352, certo? Isso aqui tudo é aproximadamente. E 352 é praticamente a nossa primeira resposta, que é a letra A, 355 milhões, certo? Então, gente, a dica que fica daqui é realmente fazer a simplificação dessas questões, certo? A simplificação dessas contas, porque isso pode se tornar um pesadelo e tu vai perder muito tempo. Como vocês viram aqui, eu fiz realmente muito, muito rápido o exercício, ok? Então, perfeito, vamos lá para a nossa questão de número 2. A questão de número 1 é uma questão só para a gente começar os trabalhos aqui, é uma questão que, enfim, não tem muita matéria envolvida, né? Enfim, é mais no talento e na lógica ali que a gente resolve. Então, vamos lá. Questão de número 2, a figura apresenta dois mapas e o que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. A primeira escala é 1 para 25 milhões e a segunda escala, naquele mapinha pequenininho ali, é 1 para 4 milhões. Agora ele pergunta, né? Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil? Esse número é menor que 10, entre 10 e 20, 20 e 30, 30 e 40 e maior do que 40. Por que ele faz isso, gente? Justamente para facilitar as nossas contas. Tu não precisa fazer essa conta no detalhe, certo? Tu não precisa fazer essa conta no detalhe. Tu pode fazer uma aproximação de forma que, enfim, seja o suficiente aí para resolver o exercício. Então, gente, vamos lá. Fazendo uma revisão rapidamente aqui de escala, tá? Que é a questão que, de longe, mais cai no nosso Enem, sempre cai, é sempre, sempre, sempre cai, é bem parecida todos os anos, tá? Então, é o seguinte, revisão básica. Escala, gente, é uma proporção entre a representação, certo? Ou seja, a forma, a representação de uma coisa real e a medida real. Então, por exemplo, eu quero desenhar a minha casa, mas a minha casa, obviamente, não cabe na minha folha. Então, o que eu faço? Eu represento a minha casa em um desenho que é regido por uma escala, certo? Então, basicamente, eu estou fazendo uma conversão, né? Eu digo que, bom, para cada metro que a minha casa tem, ele vai significar no meu desenho um tracinho desse tamanho, por exemplo, certo? E aí eu consigo desenhar nesse papelzinho pequenininho a minha casa. Quando que a gente usa escala, gente? Principalmente em mapas, projeções, plantas, né? De, enfim, da tua casa, do shopping, enfim, de qualquer coisa que tu queira desenhar a planta. Coisas que tem que ter atenção, gente, em escala. A escala, gente, é uma proporção, certo? Então, sempre que tu cria essa proporção, certo? Sempre que tu cria essa proporção, tu está utilizando a mesma unidade. Então, se eu estou falando aqui que isso daqui é 1 para 10 mil, se for 1 centímetro, vai ser 1 centímetro para 10 mil centímetros. Se for metro, vai ser 1 metro para 10 mil metros. 1 quilômetro para 10 mil quilômetros, ok? Então, gente, basicamente, o que a gente faz aqui é dizer, né? Poxa, para cada 1 centímetro que eu tenho no meu papel, para cada 1 centímetro que eu tenho no meu papel aqui, ele representa 10 mil centímetros no mundo real, certo? Então, eu vou escrever assim, geralmente no mapinha, vem assim, né? Esse pedacinho aqui significa 1 para 10 mil, ok? Então, é basicamente isso que a gente tem. Voltando lá para a nossa questão, gente, essa questão é uma questão bem difícil de escala, porque ela entra, enfim, numa discussão que não é, enfim, não é a tradicional nas questões de escala, ok? Essa questão aqui, ele diz o seguinte, há o interesse de estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no Brasil. Vamos voltar no desenho, tá? E ele diz o seguinte, tá? No mapa ali que está o Rio de Janeiro bem pequenininho, é 1 para 25 milhões, certo? Então, a gente tem 1 para 25 milhões. No mapa que está maior, já que está ampliado, é 1 para 4 milhões, certo? 1 para 4 milhões. Então, gente, isso é uma coisa que a escala pode enganar a gente, né? Enfim, 1 para 25 milhões parece ser maior, enfim, que vai representar mais coisa. Mas não, é o contrário, né? 1 para 4 milhões, ou seja, a gente consegue colocar, a gente consegue ter uma riqueza maior de detalhes nesse 1 para 4 milhões, como vocês viram no desenho, né? Que representa mais detalhes, inclusive a gente consegue ver os municípios ali, etc. Ok? O que esse exercício pede para a gente calcular é quantas vezes esse mapa foi ampliado quando a gente passou da escala 1 para 25 milhões, de 1 para 25 milhões para a escala de 1 para 4 milhões. Ok? Então, basicamente, a gente quer saber a ampliação, certo? Quantas vezes fica maior a área do Rio de Janeiro aqui quando a gente faz essa transformação. Então, basicamente, gente, a gente vai fazer a escala, certo? A escala 25 milhões, certo? 25 milhões, dividido pelos 4 milhões da minha escala nova aqui, ok? Mas é o seguinte, né? Ali no enunciado, ali no enunciado ele pede o seguinte, tá? Vamos passar ali para a pergunta, tá? Há interesse de estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente desse estado no mapa do Brasil. Lembra, gente, que a escala que ela está sendo colocada aqui é simplesmente, gente, é simplesmente 1 para 25 milhões, 1 para 4 milhões. Se é centímetro, é centímetro. Se é metro, é metro. Se é quilômetro, é quilômetro. Sempre juntos. Como a gente está falando de área, aqui nós vamos ter que elevar ao quadrado, certo? Depois disso, basta cortar todos esses zeros aqui. A gente vai ficar com 25 sobre 4, tudo elevado ao quadrado. E 25 elevado ao quadrado vai ser igual a 625 dividido por 16. Essa conta aqui, gente, a gente não escapa de fazer, certo? Mas eu já fiz aqui para a gente não perder muito tempo, certo? Isso aqui vale aproximadamente 39, certo? Dá aproximadamente 39. Não é muito difícil de fazer essa conta, tá, gente? Enfim, a minha dica para vocês é simplesmente, nesse tipo de questão, buscar, enfim, o primeiro dígito aqui depois da vírgula, no máximo, né? Não vai muito no detalhe, senão o fio vai acabar perdendo tempo. Vamos olhar as respostas, então? Vamos dar uma olhada nas respostas. A nossa resposta dessa questão é maior do que 30 e menor do que 40, que é o nosso 39. Ok, gente? Beleza. Então, vamos passar para a nossa próxima questão. Gente, questão de número 3. Vamos dar uma olhada, então. Num parque aquático, existe uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto de 1 metro de profundidade e volume igual a 12 metros cúbicos, cuja base tem raio R e centro O. Deseja-se construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de um cilindro circular reto, cuja base estará no fundo da piscina e com o centro da base coincidindo com o centro do fundo da piscina, conforme a figura. O raio da ilha de lazer será Rzinho minúsculo. Deseja-se, após a construção dessa ilha, o espaço destinado à água na piscina tenha volume de, no mínimo, 4 metros cúbicos. Ele dá uma dica aqui para a gente, né, dá o desenho e diz, considere o valor de 3 para π. Quando tu vê isso, já para para pensar, puxa, eu vou ter que fazer conta com π, né, provavelmente. Para satisfazer as condições dadas, o raio máximo da ilha de lazer R em metros estará mais próximo de. E aqui, gente, olha ali, 1.6, 1.7, 2, 3, 3.8. De cara, gente, olhando para essas alternativas, eu já consigo perceber que a gente vai conseguir eliminar algumas delas logo em seguida, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui e vamos começar a revisão de geometria espacial aqui, né, enfim, geometria, geometria, geometria plana. Então, gente, deixa eu ver aqui, eu estou com a minha folhinha errada na mão. Estou com a minha folhinha errada na mão. Tronco de pirâmide. Ok, tá, então eu vou, eu acabei pegando uma folha errada aqui, gente, mas a gente vai fazer essa revisãozinha aqui, passando para outra folhinha. Então, vamos lá. Gente, vamos começar a pegar os dados do problema aqui, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, gente, é... Desculpa, desculpa, vamos voltar para a folhinha aqui, vamos lá. Voltando aqui, então, gente, vamos lá. A gente tem nesse exercício aí, gente, basicamente uma piscina que é um cilindro, certo? Tem uma piscina que é um cilindro. Para a gente fazer uma revisãozinha rápida de geometria espacial aqui, basicamente, o que a gente precisa lembrar para esse exercício é o cálculo dos volumes, certo, gente? Isso aqui, gente, não tem muito mistério, tá? Então, toda vez que eu tenho um sólido que não tem ponta, como um cubo, um cilindro ou um prisma, o meu volume sempre vai ser calculado por volume igual a área da base vezes altura. Se eu tiver um sólido com ponta, eu tenho que lembrar que o meu volume vai ser a área da base vezes altura dividido por 3, ok? É basicamente isso. Então, gente, vamos lá. Pegando os dados ali do nosso problema, o que a gente precisa saber? A gente tem ali, gente, numa condição inicial, a gente tem o nosso cilindro, que por ele ter uma altura igual a 1, a gente não precisa se preocupar muito com essa altura, tá? Porque a piscina, antes e depois da colocação da ilha, ele continua tendo 1 metro de altura, certo? Mas, então, beleza. No começo, o que a gente tem, gente? A gente tem o volume sendo igual a área da base vezes a nossa altura, certo? E ele nos disse ali no problema, ele nos disse ali no problema, né? Vamos voltar um slide aqui para a gente poder capturar. Vamos capturar aqui. Nós temos ali, então, volume igual a 12 metros, 12 metros cúbicos, certo? Então, o meu volume inicial aqui é de 12 metros cúbicos. Eu vou colocar essa ilha aqui dentro, certo? Eu vou colocar essa ilha aqui dentro. Eu sei que o meu raio grande é R, certo? E o meu raio da ilha, o meu raio pequenininho é Rzinho, ok? Beleza. Então, gente, o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, esses 12 metros cúbicos, gente, vão ser igual a quanto, né? 12 metros cúbicos é igual a minha área da base. Como é que eu calculo a minha área da base da minha piscina inteira, né? Vai ser π vezes o Rzão ao quadrado, porque é a piscina toda, certo? Vezes a minha altura, que vale 1. Eu poderia calcular o meu R aqui, mas eu acho que não precisa. Vamos evoluindo, tá? Vamos evoluindo. Quando eu quiser saber agora como é que vai ficar o volume da minha piscina, certo? Porque eu vou instalar essa ilha aqui e toda essa água que tinha aqui no lugar da ilha não vai ter mais, certo? Então, agora, o que eu tenho que fazer é calcular quanto que vai dar de... Enfim, quanto que vai dar de volume de água aqui, certo? Então, beleza. O volume desse cara aqui, o volume dessa coroa circular que a gente vai ter aqui vai ser dado como, gente? O volume da piscina, certo? Depois que eu instalar a ilha vai ser igual ao volume total, certo? O volume total menos o volume da ilha. Simples assim, certo? Simples assim. E o que a gente quer, gente? A gente quer que, no mínimo, no mínimo, esse volume da piscina tenha quanto? Que esse volume da piscina tenha, no mínimo, 4 metros cúbicos, certo? Que foi o que ele disse. Deseja-se que após a construção dessa ilha, o espaço destinado à água da piscina tenha um volume de, no mínimo, 4 metros cúbicos, ok? Beleza. Então, vamos lá, gente. A partir daqui é, basicamente, fazer essas continhas, ok? Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso daqui, gente? O meu volume da piscina vai ser o meu volume total, que é o meu 12, certo? Menos o volume da ilha. Quanto é que é o volume da ilha? Pi vezes o meu Rzinho elevado ao quadrado, certo? Que é o meu raio pequenininho. vezes a minha altura, que também vale 1, certo? Também vale 1, porque, enfim, a ilha tem a mesma profundidade do resto da piscina, ok? E isso daqui, gente, nós queremos que o quê? Nós queremos que isso aqui seja maior do que 4, ok? O volume da piscina, certo? O volume da piscina tem que ser maior do que 4, ok? Então, a gente vai ficar com menos pi Rzinho ao quadrado tem que ser maior do que 4 menos 12 vai dar menos 8. Quando a gente tem essa inequaçãozinha aqui, gente, o que a gente faz? Multiplica por menos 1. E lembra que quando tu multiplica por menos 1, tu multiplica todo mundo por menos 1 e a boca do jacaré aqui troca de lado, certo? Então, eu tinha maior que, agora eu vou ter menor do que 8, certo? Basicamente, então, meu R ao quadrado tem que ser menor do que 8 dividido por pi, certo? Meu R ao quadrado tem que ser menor do que 8 dividido por pi. 8 dividido por pi, gente, enfim, a gente vai fazendo isso aqui, o pi, ele disse pra gente que vale 3, certo? 8 dividido por 3, gente, isso aqui não tem muito mistério de fazer, né? Enfim, essa continha tu teria que fazer, tá? Eu já te mostro por quê. 8 dividido por 3 vai dar 2 vezes, 2 vezes 3 dá 6, sobra 2, não dá, vírgula, coloca um zero. Isso daqui vai dar 3 vezes 6, que vai dar 18, sobra 2, e a gente vai ficar com essa dízima do 2, 6, 6, 6, 6, 6. Então, 8 dividido por 3 dá 2,6666, ok? O que a gente vai precisar fazer aqui, então, gente? Eu vou ter que o meu R elevado ao quadrado vai ter que ser menor do que 2,666, certo? Complicado, né, gente? Daqui pra frente a gente não consegue tirar essa raiz. Poxa, R ao quadrado tem que ser menor do que a raiz de 2,666. Complicado, né? O que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá nas alternativas, certo? A gente vai voltar lá nas alternativas e vai dar uma olhada nas opções que eles nos colocam. Ele vai nos dar as opções ali. A primeira é 1,6, 1,7, 2, 3, 3,8 e por aí vai. Repara, se fosse 2, 2 ao quadrado daria 4, já é mais do que o 2,666 que eu tenho. Então, imediatamente eu já eliminei o 2, o 3 e o 3,8, ok? Porque eles vão dar resultados maiores. Esse valorzinho aí da alternativa é o valorzinho do Rzinho. Então, eu fiquei entre 1,6 e 1,7. A dica ninja aqui, gente, a dica ninja aqui agora é o seguinte. Eu tenho 1,6 e 1,7. Enxerga como 16 e 17, certo? 16 ao quadrado é 16 vezes 16, certo? 17 ao quadrado é 17 vezes 17. 16 vezes 16, gente, quanto é que dá? Dá 2, 5, 6. 17 vezes 17 ao quadrado, né? 17 vezes 17 dá quanto? 2, 8, 9. Isso daqui, gente, esses quadrados perfeitos aqui, a gente acaba lembrando, né? Enfim, quem já fez mais exercícios estudando para o vestibular provavelmente já fez esses 16 ao quadrado e 17 ao quadrado. Então, se fosse 1,6 vezes 1,6, 1,7 vezes 1,7, basicamente seria 2,56 e 2,89, certo? Esse é o jeito que eu enxergo de fazer mais rápido isso daqui. Então, gente, vamos parar para ver. Quem é que está mais perto? 2, 6, 6, certo? Está com 0,1 unidades de diferença do 2, 5, 6. E mais, né, de 2, mais de 0,2 de distância do 2,89. Então, gente, a gente vai dizer que o meu R vai ser aproximadamente 1,6. Mais uma vez, gente, a gente não chega na resposta, mais uma vez, a gente não chega na resposta exata no nosso exercício, mas a gente tem que escolher entre as opções, que nesse caso é a opção letra A, 1,6. Ok, gente? Beleza? Então, a dica é essa daí, né? Sempre, sempre, sempre focar em economizar tempo, não fazer, poxa, se tu fosse tirar essa raiz de 2,66 na mão, primeiro que tu nem sabe fazer isso, né? Seja honesto, tu não sabe fazer isso, né? Então, vai para as alternativas e busca o jeito mais fácil de fazer. Ok? Questão de número 4, então, gente. Questão de número 4, agora a gente entra aqui na nossa geometria do Enem, tá? Que eu gosto de chamar, que são as questões que acabam não tendo uma matéria específica, como tu está acostumado nos vestibulares mais tradicionais, mas que exigem alguma habilidade tua para trabalhar com esses elementos geométricos aí. Ele diz o seguinte, né? Um restaurante utiliza para servir bebidas, bandejas com bases quadradas... Desculpa, olha a entonação. Um restaurante utiliza para servir bebidas, bandejas com bases quadradas. Melhorou, né? Todos os copos desse restaurante têm o formato representado na figura. Então, é uma taça aí, né? Bem, enfim, modernosa ou bonitinha aí, que tem a parte mais larga dela representada ali no eixinho AC. Entre os pontinhos ali AC, a gente forma esse segmento de reta, que é onde a gente tem a maior largura da nossa taça. E lá na base nós temos BD, certo? Vamos avançar então, ver o que o exercício pede. Vamos ver o que o exercício pede. Considere que AC é igual a 7 quintos de BD e que I é a medida de um dos lados... Que I é a medida de um dos lados da base da bandeja. Qual deve ser o menor valor da razão I sobre BD para que uma bandeja tenha a capacidade de portar exatamente 4 copos de uma vez só? Então, beleza, vamos voltar ali no nosso desenho para dar uma olhadinha. Ok, gente, então olha só, esse é um exercício muito simples, tá? Muito simples mesmo. Ele exige basicamente uma habilidade tua aí, uma sensibilidade de avaliar o enunciado. Agora, gente, olha só, trazendo aqui, né, beleza, a gente quer botar esses copos todos juntos, certo? No nosso, no nosso, enfim, na nossa bandeja, né? A nossa bandeja, ela é quadrada, ok? Então, gente, o que a gente tem que dizer é o seguinte, como é que a gente vai maximizar a colocação desses copos dentro da nossa bandeja? A gente maximiza isso quando a gente encosta um no outro. E qual que vai ser o primeiro ponto a encostar, gente, certo? Aqui eu desenhei só uma partezinha do nosso copo, ok? Ele teria mais uma parte aqui para cima, certo? Esse pontinho que encosta, a gente seria qual? O C. Aqui no meinho eu tenho o A. Então, basicamente, gente, o que aconteceria aqui é que eu encostaria os pontinhos C de cada um dos copos, certo? Os pontinhos C de cada um dos copos, para que a gente possa, enfim, maximizar a área. Se a gente estivesse olhando de cima, eu tenho uma basezinha quadrada, eu gostaria de encostar todos eles assim, certo? Esses pontinhos que encostam seriam os pontinhos C, beleza? Então, gente, qual que vai ser a razão que vai minimizar isso daí? Então, olha só, aqui embaixo eu tenho o BD, certo? Aqui embaixo eu tenho o BD, beleza? Ali no nosso, na parte de cima, nós temos AC. E ele nos disse que a razão AC, né? Que AC é igual a 7 quintos de BD. Obviamente, né? 7 quintos é um valor maior do que 1 e é maior do que o BD. Beleza, certo? Então, gente, qual que seria o valorzinho, né? Como que a gente poderia criar essa razão de forma que, enfim, a gente consiga, basicamente, unir esses copos, né? Se a gente não coloca exatamente essa posição como eu coloquei aqui para vocês, o que acontece, gente, é o seguinte. A gente vai ter aqui, aqui embaixo, eu vou representar aqui, fazer um prolongamento. Esse aqui é o cenário ideal da nossa base. Lembra que a gente está falando sempre sobre a base. O que importa é que os nossos copos fiquem bem justinhos na base. Lá na ponta, obviamente, eles vão sobrar, né? Isso daqui, gente, essa perspectiva que eu coloquei aqui, isso aqui seria a minha base, certo? Como a parte lá do miolo aqui do copo é um pouquinho maior, ela ficaria para fora da minha base, ok? Então, beleza. Então, esse aqui é o melhor cenário que a gente tem. Como que ele é composto, gente? Repara, esse primeiro pedacinho que eu tenho aqui, esse primeiro pedacinho que eu tenho aqui, ele é BD, certo? Agora, esse pedaço aqui, até eu chegar no meio aqui, gente, quanto é que vale? Ele vale o meu AC, certo? E quanto que vale o meu AC? Meu AC vale 7 quintos de BD. Então, eu vou ter aqui, gente, nesse pedacinho, 7 quintos de BD. Daqui até aqui, quanto é que é? 7 quintos de BD também, certo? 7 quintos de BD também. E o último pedacinho, quanto é que é, gente? É BD. Então, aqui, a gente fez um exercício, certo? Até porque, depois que a gente já fez esse raciocínio, o resto é muito fácil, certo? Que não precisa de nenhum conhecimento mais tradicional, como a gente está acostumado nos vestibulares, enfim. Calcular o apótema da pirâmide, calcula, enfim, o tronco de pirâmide, enfim, nomenclaturas, exercícios mais clássicos. Mas o Enem pede para ti essa geometria do Enem, que é basicamente tu raciocinar em cima de uma questão. Quem tem um pouquinho mais de dificuldade acaba levando mais tempo para resolver esse tipo de questão. Mas é uma questão fácil do ponto de vista de resolução e muito difícil do ponto de vista de percentual de respostas corretas, ok? Então, somando tudo isso daqui, gente, vai nos dar a proporção. Então, vamos lá. BD mais BD vai dar 2BD. 7 quintos de BD mais 7 quintos de BD, gente, vai ficar 14 quintos de BD, certo? E agora, 2BD mais 14 quintos de BD, como é que vai ficar? A manha aqui, gente, é o seguinte, né? Se eu fizer aqui o MMC, eu não gosto de fazer o MMC, eu faço o seguinte, eu quero botar o mesmo denominador que esse cara, certo? Então, eu vou colocar um 5 aqui embaixo e um 5 aqui em cima, certo? 5 por 5 dá 1, então isso aqui não tem nenhum problema. 5 vezes 2 dá 10, 10 mais 14, 24, 24 por 5 BD. E aqui, gente, né, está basicamente a medida que eu preciso ter que minimiza, né, ou enfim, a utilização de bandeja, me dá a menor bandeja possível. A razão que a gente vai querer, olhando agora lá nas nossas alternativas, gente, como é que vai ficar? Vamos dar uma olhada. Quais são as alternativas que nós temos? Alternativa A, 2, 14 quintos, 4, letra D, 24 sobre 5 é a nossa resposta, que é, né, a nossa, enfim, a razão IBD, para que a bandeja tenha a capacidade de portar exatamente 4 copos de uma vez só, ok? Então, gente, beleza, né, essa aí é uma questão que exige aí algum talento, algum, alguma, enfim, talento, né, para a gente poder resolver. Beleza, gente? Então tá. Questão de número 5, vamos começar então lendo o nosso enunciado. Essa questão bem complicada, tá? Exige um pouquinho mais de contas e vamos lá. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta de base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e uma pirâmide na parte superior, espaçados de 1 centímetro entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Bom, ainda bem que tem uma figura, porque eu aposto que ninguém entendeu nada até agora, certo? Vamos ver como é que é a figura. Olhando a figurinha ali, gente, a gente vê que tem uma haste, certo? E a nossa pirâmide, ela foi fatiada, certo? E tem um pedacinho, tem um vácuo ali, né, enfim, vácuo, enfim, não sei, pode ter ar, tá? Mas tem um buraco entre cada um dos pedacinhos, tá? Os troncos de pirâmide, gente, são esses carinhas aqui que eu tô apontando com o mouse, certo? Esses carinhas aqui são troncos de pirâmide, todos eles, se a gente juntar, viram uma pirâmide, e o último pedaço, né, esse aqui de cima, enfim, é a nossa piramidezinha pequenininha. Dá pra ver aqui que ele fez uma haste, certo? E esse intervalinho, essa distância entre cada um deles é 1 centímetro. Se a gente juntasse tudo isso aqui, pudesse derrubar eles, né, soltasse a cola ali da haste, eles virariam uma pirâmide perfeitinha, ok? Ele diz o seguinte, né, o dono da fábrica, se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1.5 centímetros de aresta de base, mas mantendo o resto do molde, quanto ele passará a gastar de parafina pra fabricar a vela? Então, basicamente, ele não quer fazer mais, né, uma pirâmide, uma vela de pirâmide, ele quer fazer uma vela que se parece com um tronco de pirâmide, certo? Ele vai tirar esse pedacinho daqui. Então, beleza, qual é o procedimento dessa questão, gente, tá? É basicamente calcular quanto que vale todo o volume da nossa pirâmide completa, ok? E depois tirar esse pedacinho e vamos ver quanto, né, que ele vai passar a gastar de parafina, ok? Beleza, então, vamos voltar aqui pro nosso papel pra fazer uma revisãozinha básica. Vamos lá. Questão de número 5, tronco de pirâmide e proporções, tá? Gente, o tronco de pirâmide, como eu já mostrei pra vocês, é esse pedacinho que forma quando a gente tira a ponta da pirâmide, beleza? E aqui, gente, eu vou fazer uma revisãozinha de proporção, tá? Que é uma parte muito importante e muito utilizada nas questões mais difíceis de pirâmide, tá? Digamos aqui que eu tenho uma pirâmidezinha e eu passo uma seção paralela à base. Então, eu tenho a minha base aqui e eu passo uma seção paralela a ela, ok? De forma que eu separo a minha pirâmide entre uma pirâmide pequenininha e um tronco de pirâmide, que é esse pedaço aqui de baixo, beleza? Gente, aqui, então, eu vou ter uma altura grandona, que é a altura de toda a minha pirâmide e essa nova pirâmide pequenininha que eu tenho, agora ela tem uma altura Hzinho, certo? Gente, a gente pode criar uma série de relações entre as alturas, entre os lados, entre basicamente qualquer coisa aqui, tá? Que a gente quiser. É bastante poderoso esse teoremazinho aqui. Mas aqui, para a gente criar essas proporções aqui, a gente sempre tem que respeitar a ordem que a gente vai seguir. Então, se a gente for fazer sempre o pequeno está para o grande, tu sempre usa pequeno está para o grande. Se tu usar grande está para o pequeno, usa sempre grande está para o pequeno. Então, o que isso significa? Vamos lá. Eu vou dizer o seguinte, a minha altura pequena está para a minha altura grande, assim como, se eu chamar de S a superfície da base, esses são maiúsculos, né, da base grande, e de Szinho a da base pequenininha, eu vou dizer o quê? Que a minha base pequenininha está para a minha base grande. A minha altura pequena está para a minha altura grande, assim como a minha área pequenininha está para a minha área grande, assim como o volume pequenininho que se forma aqui, certo? O volume dessa pirâmide pequenininho está para o volume do grandão. Então, o volume da pequenininha está para o volume do grandão. Qual que é o problema disso, gente? Tá? Primeira coisa, digamos que eu esteja aqui falando de alturas em metros, ok? Tem um metro, metro, metro. Beleza. A minha altura é metro para metro. A minha superfície vai ser o quê, gente? Metro para metro ao quadrado, certo? E o meu volume, gente, o meu volume quanto é que vai ficar? Vai ficar metro ao cubo, certo? Então, gente, se a gente fizer essa igualdade aqui simplesmente assim, não dá, né? Não tem como, por quê? Porque basicamente esses caras aqui não, enfim, não faz sentido. Eles não respeitam as mesmas unidades. Então, dizer isso daqui está errado. O que a gente pode fazer? A gente pode relacionar um a um, certo? E basicamente o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A minha altura está para a minha altura grande, assim como a minha superfície pequenininha está para a minha superfície grande, certo? Aqui ficaram parecidos para fazer maior, tá? Então, se aqui eu estou em metro e aqui eu estou em metro quadrado, como é que eu resolvo isso? Resolvo isso elevando o que está só em metro ao quadrado. Da mesma forma que eu vou relacionar a minha altura, certo? Com o meu volume, volume pequenininho para volume grandão. Esse está em metro cúbico, esse aqui está em metro. Então, eu levo esse cara ao cubo e os dois têm o mesmo nível de grandezas, ok? Então, esses são os caras que tu deve utilizar para relacionar eles, ok? Beleza? Dito isso, a gente pode partir para a resolução do nosso problema, ok? Vamos pegar lá no enunciado as nossas medidas, ok? Vamos pegar no nosso enunciado as duas medidas. Beleza. Quais são as medidas que a gente vai utilizar aqui, então, gente? Beleza. Voltando ali, ele diz o seguinte, né? Nós temos a nossa pirâmide, ela tem 19 centímetros. Ela tem 19 centímetros. Ela tem 19 centímetros de altura. Qual que é o problema desses nossos 19 centímetros de altura, gente? É que ele tem aqueles espacinhos de 1 centímetro, certo? Então, olha só. Se eu juntasse todos eles, né? Entre cada um deles, né? Tem 1 centímetro. Tem 1 centímetro, né? Vazado entre cada um dos pedacinhos. Então, eu vou ter 1, 2, 3. Vamos olhar ali na figura. Como vocês podem ver, tem 1, 2, 3 espacinhos. Então, esses 19 centímetros, se eu achatar essa pirâmide numa coisa só, vai ficar 19 menos 3, certo? 19 menos 3. Então, a minha altura da pirâmide vai ficar 16. Beleza. Agora, gente, vamos lá. Basicamente, o que o cara quer é saber quanto que vai dar, quanto que vai ser o custo da pirâmide se eu tirar essa pontinha aqui, certo? Essa pontinha aqui, ele disse pra gente que tem 1,5 centímetros de aresta lateral. E esse cara aqui tem 6 centímetros de aresta lateral, beleza? Então, gente, o que a gente vai ter que fazer aqui é fazer uma proporção, né? Pra ver quanto que essas coisinhas aí vão ser relacionadas. Primeira coisa, vamos calcular o volume total da pirâmide, gente. Como é que é o volume total da pirâmide? A área da base vezes a altura. Lembra, tem ponta, divide por 3, ok? Divide por 3. A área da base é uma pirâmide de base quadrangular. Então, a área da base vai ser 6 elevado ao quadrado, né? A área do quadrado vezes a minha altura, que eu sei que é 16. Se tu botar 19, tu errou. Simples assim, tá? 16, tudo isso aqui dividido por 3, ok? A gente vai ficar, então, com 36 vezes 16 dividido por 3. Simplifica, simplifica. 12 vezes o meu 16, 12 vezes o meu 16 dá 192 metros cúbicos, certo? Metros não, né? Centímetros. Centímetros que é o exercício. Então, o volume total é centímetros. 192 centímetros cúbicos. Agora, a gente vai ter que calcular quanto é que vale o volumezinho desse cara pequenininho, certo? Então, vamos lá. Quanto é que vai valer o volume do pequenininho? Gente, proporções. Vamos lá. A altura do pequeno, certo? A gente pode fazer de várias formas. Vou fazer aqui, pode ser com altura, pode ser com aresta. Como ele já nos deu a nossa aresta aqui de 1,5 cm, vamos fazer usando aresta, tá? Então, aresta do pequeno está para aresta do grande, assim como o volume do pequeno está para o volume do grande. Gente, é metro para metro cúbico, então a gente tem que elevar o cubo aqui. Como é que fica isso daqui, então, gente? A gente vai ficar com 1,5 dividido por, ou seja, né? Aresta do pequenininho está para aresta do grandão. 1,5 está para 6, tudo elevado ao cubo. Assim como o volume do pequenininho, que é o que eu ainda não sei, está para o volume do grandão, que é 192. Ok? 1,5 dividido por 6, gente, se a gente simplifica por 1,5 cada um aqui, né? Isso é bem tranquilo de fazer. Vai dar a mesma coisa que 1 sobre 4, certo? 1 sobre 4. 4 vezes 1,5 dá 6, elevado ao cubo. V dividido por 192, ok? A gente vai ficar com 1 sobre 4 elevado ao cubo. Então, a gente vai ficar com 1 sobre 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64, igual a V sobre 192. Basicamente, o que a gente vai ter aqui, então, a gente vai ser V igual a 192, passa multiplicando, dividido por 64. E 192 dividido por 64 é igual a 3. Esse é o momento que a gente acha, né? Ah, cheguei na resposta, minha resposta é 3. Não tem resposta. E agora? Aí, tu lembra que ele quer fazer o nosso, né? Ele quer fazer o nosso novo produto? Ele vai ser sem essa pontinha. Então, basicamente, o que tu vai ter que fazer vai ser 192 menos 3, que é a pirâmide total, menos a pontinha, que vai ser 192 menos 3, que dá 189 centímetros cúbicos. Ok, gente? Então, daqui, né? Daqui, daqui a gente tem, então, esses 189 centímetros cúbicos, que é a resposta do nosso exercício. Gente, é complicadinho, né? Fazer todas essas contas aqui, tudo isso aqui no Enem, é, enfim, né? Bem, bem complicadinho. Mas, o que tu poderia ter feito ali também, né? Se tu fosse chutar, vou olhando ali, né? Para as nossas alternativas, se o nosso volume completo é 192, as únicas respostas possíveis seriam 189 ou 156, beleza? Então, tá, gente. Bom, agora aqui, eu vou passar para a próxima questão e, passando para a próxima questão, passando para a próxima questão, eu vou passar o comando agora aqui da aula para o nosso amigo André Corleta, que vai, que vai resolver as próximas questões com vocês. Ok, gente? 10 segundinhos aqui, só para eu passar o microfone para ele e vocês já continuam, né? Com as, com as, com as questões para o Enem. Certo, gente? Muito obrigado e continua aí com o André, que vai mandar mais algumas questões para vocês. Obrigado. 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 Fala, galera, tudo bem? Meu nome é André Corleta, eu estava acompanhando o Miguel aqui do lado, acabou se passando um pouco no tempo aí, vi uma galera nos comentários ali com os comentários meio xenofóbicos, fiquei meio triste, não gostei, não dá para falar mal de ninguém de nenhum lugar do Brasil, seja nordestino, seja do sul, mas eu vim aqui para falar sobre funções. Então, a gente vai explicar primeiro o que é uma função. Eu vou definir uma função assim, ó, tu tem uma caixa aqui e tu vai entrar nessa caixa com um certo número X e o que essa caixa, que é a nossa função, vai fazer, vai ser transformar um número em outro. Então, essa caixa que se chama F, ela depende desse valor X que está entrando aqui e transforma esse valor X num outro valor Y. Por isso, a gente diz que o Y, então, é uma função do valor X. Como assim? Não deu para entender muito bem porque que transforma um valor em outro? Então, olha só, vamos imaginar que tu entra num táxi lá e daí tu pega e tu anda mais ou menos uns 3 quilômetros de táxi. Só que daí, quando tu for pagar, tu não vai pagar 3 quilômetros, tu vai pagar 10 reais. Então, o que que está acontecendo aqui, ó? Tu transformou os teus 3 quilômetros rodados em 10 reais que tu vai pagar para o teu taxista. Então, tendo isso aí em mente, olha só, um exemplo bem rapidinho aqui. Em um parque, um ingresso custa 10 reais mais 2 reais por cada atração que tu participar. Então, tu tem que escrever a lei dessa função que relaciona o preço pagado. Então, o preço pagado é o teu Y lá com o número de atrações visitadas. Então, o número de atrações que tu está visitando é o teu X. Como é que funciona isso, ó? O ingresso custa 10, então, tu vai sempre ter que pagar 10 reais. Então, vamos fazer assim, ó, Y igual. Os 10 reais, tu vai pagar de qualquer jeito, mesmo que tu não ande em nenhuma atração. Mas daí, depois, tu vai pagar mais 2 para cada atração que tu andar. Então, tu vai somar 2 vezes o X, que é o número de atrações que tu andou. Então, aí, ó, tu definiu a lei de uma função. Essas funções também, elas têm representações gráficas. Para tu saber se em um gráfico tu tem realmente uma função ou não, você tem que perceber se cada X tem apenas um Y. Então, como assim, esse gráfico aqui, ó, é uma função. Porque para cada valor de X, eu tenho um valor de Y. Agora, se tu fizer esse gráfico aqui, já não é mais uma função. Porque para um valor de X, por exemplo, esse aqui, eu vou ter dois valores diferentes de Y. Então, isso aqui não é função. Tá? Então, vamos continuar a falar um pouquinho sobre domínio e imagem de função, que é uma coisa que a galera, às vezes, tem um pouco de dificuldade. O domínio da função, ele está relacionado com os valores de X possíveis. Por que que, às vezes, tu vai ter valores de X que não são possíveis? Vamos naquele exemplo do táxi lá. Tem como tu pegar um táxi e andar menos 3 quilômetros? Não. Então, naquela função do táxi lá, o teu X tinha que ser maior que zero. Em matemática, isso aqui vai aparecer sempre que a gente tiver X no denominador, porque daí a gente tem que o denominador tem que ser diferente de zero. E quando a gente tiver raízes, porque a raiz também tem que ser de número maior que zero. Então, nesse caso aqui, o X teria que ser maior ou igual a zero. Basicamente, são esses dois casos aqui que limitam o domínio das nossas funções. Já a imagem, são os valores de Y existentes. Então, para os valores de X possíveis, tu vai ter valores de Y que existem aplicando os valores de X existentes. Então, olha só, por exemplo, aqui eu estou perguntando, eu estou pedindo para determinar o domínio e a imagem dessas duas funções aqui. Nessa minha primeira, qual é o meu domínio? Nota que eu tenho o meu X aqui, todo o meu eixo X está contido nessa função. Então, o meu domínio é igual aos números reais. Já a minha imagem, o que está acontecendo? Eu estou partindo aqui de baixo, lado menos infinito, estou indo até aqui, mas eu não chego a encostar nesse 1 aqui, porque a minha função só se aproxima dele. Então, nesse caso aqui, a minha imagem vai ir de menos infinito até o 1, aberto, porque a gente não está encostando no 1. Nesse outro caso aqui, tem uma função mais ou menos senoidal, só que desenhada meio feia. Então, se fosse um seno, ela estaria variando de 1 até menos 1. O meu X, todos os valores possíveis. Então, novamente, o meu domínio aqui é os reais e a minha imagem são os valores de Y que existem. Nesse caso aqui, então, a minha imagem está indo de menos 1 fechado até mais 1 também fechado. Beleza? Sem ser com gráficos, então, se tu quiser calcular o domínio de duas funções aí, por exemplo, essas duas aqui, Y igual a X ao quadrado, bom, o domínio é bem fácil, não tem nenhuma daquelas restrições que a gente falou, portanto, o nosso domínio é os números reais. Agora, a imagem, tu vai ter que lembrar um pouquinho desse gráfico aí, o gráfico dessa parábola é assim, ela nunca é negativa. Por quê? Porque tu tem um número ao quadrado, um número ao quadrado nunca é negativo. Então, a nossa imagem aqui vai estar indo do zero até o mais infinito. Nesse outro caso, anota que a gente tem agora uma restrição para o X. Aqui, o X está no denominador. Se ele está no denominador, ele tem que ser diferente de zero. E se ele está dentro de uma raiz, ele tem que ser também maior ou igual a zero. Só que nota que aqui a gente tem duas condições conflitantes. Nesse aqui ele pode ser igual, nesse aqui não. Então, juntando essas duas, o nosso domínio aqui vai ser que o X tem que ser maior que zero. Bom, deu de domínio imagem, vamos falar um pouco sobre raízes de função, que é uma coisa que sempre cai aí nas questões. A definição de raiz é o valor de X que vai zerar o Y. Então, tu vai ter lá que o F de um certo valor X zero é igual a zero. Então, se tu tiver uma função definida lá, tu pode igualar ela a zero para tu descobrir os X zeros que vão ser raízes dessa função. Graficamente, é o ponto de intercepção do eixo X. Como assim? Olha só, determine as raízes dessas duas funções aqui. Essa primeira, nota que o eixo X está sendo tocado nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Então, a gente tem três raízes. Uma das raízes é menos um, a outra das raízes é dois e a outra é o três. Para esse outro exemplo aqui, F de X é 4X menos oito. Então, eu vou usar aquela definição lá que eu falei que o F de um certo X zero era igual a zero. Então, quatro vezes esse X zero menos oito tem que me dar zero. 4X zero igual a oito. Portanto, a minha raiz é X zero igual a dois. Agora que já falamos, então, de funções em geral, genéricas, vamos falar agora sobre as funções de primeiro grau especificamente. Quais são essas funções de primeiro grau aí? São as famosas retas. Então, uma função de primeiro grau é uma reta. E uma reta tem essa forma aqui, que está escrita. Y é igual a AX mais B. O que é esse A aqui? Esse A é o coeficiente angular. Já o B, a gente chama de coeficiente linear. Mas o que acontece? Essas definições de coeficiente angular e coeficiente linear não são muito úteis para nós, porque não refletem em nada no comportamento dessa reta. Então, a gente vai definir que o coeficiente angular está relacionado com a inclinação da reta. E o coeficiente B, que é o coeficiente linear, ele está relacionado com o ponto de cruzamento do eixo Y. Então, olha só. Vamos desenhar aqui uma reta nesse nosso sistema de coordenadas cartesianas aqui. Eu tenho aqui o meu eixo X e aqui o meu eixo Y. Eu vou pegar e vou desenhar uma reta aqui qualquer, em verde aqui, que não ficou muito reta, mas tudo bem. Onde é que a gente encontra esse A e esse B aí nesse gráfico? Olha só. Então, como eu falei, o B é justamente o ponto de intercepção do eixo X. Então, aqui a gente tem um B que é maior que zero. O A é a inclinação da reta. Então, se essa reta, vamos fazer aqui um pontilhado, esse ângulo aqui. Se essa reta está subindo quando o X está crescendo também, então esse nosso A é maior que zero. Se a reta está decrescendo, que é o caso dessa outra aqui em vermelho, então a gente tem o A menor que zero. Lá naquela nossa função do táxi lá, quanto mais tu anda de táxi, mais tu paga. Então, lá a gente tem o A maior que zero. Por exemplo, se a gente tem o número de trabalhadores e o tempo que tu vai demorar para fazer uma obra, quanto mais trabalhadores, menor é o tempo. Então, nesse caso, a gente tem uma função que decresce. Essas são as funções de primeiro grau. Como é que tu, um jeito fácil de tu calcular esse A aí, ó. Tu tem dois pontos. Vamos supor que tu conheça esse ponto aqui e esse outro ponto aqui. Então, esse meu A, ele vai ser o ΔY dividido pelo ΔX. O que é o ΔX? É essa distância aqui e o ΔY é essa distância aqui. Esse é um truquezinho que vale a pena tu decorar, que daí tu consegue agilizar algumas questões aí. Bom, funções de primeiro grau, é isso aí, só retas, bem simples. Agora, as de segundo grau são as parábolas. E as parábolas têm essa forma que está escrita aí. Y igual a AX quadrado mais BX mais C. Então, como é que a gente calcula as raízes de uma função de segundo grau? Bom, como a gente calcula raízes normalmente, igualando a função a zero. Então, eu vou ter aqui que AX quadrado mais BX mais C igual a zero. Isso aqui me remete lá para a fórmula de Bhaskara. Então, eu vou ter duas raízes aqui. Eu vou ter o X1 e o X2. Eles vão ser iguais a menos B mais ou menos a raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Vale lembrar o seguinte, a gente chama esse B ao quadrado menos 4AC de Δ ou discriminante. Se o Δ for maior que zero, a gente tem duas raízes reais. Se o Δ for igual a zero, a gente tem uma raiz repetida e real. E se o Δ é menor que zero, a gente não tem raízes reais. A gente tem raízes complexas, duas raízes complexas conjugadas. Isso é bastante importante. Os gráficos das funções de segundo grau, então. Olha só. Vamos desenhar aqui uma parábola. Como é que eu posso identificar o meu A, o meu B e o meu C através dessa parábola? O A está relacionado com a concavidade. Então, se essa boquinha aqui está para cima, então esse meu A é positivo. O meu B, eu vou ter que olhar o ponto de cruzamento do eixo Y. Se ele estiver cruzando descendo, como é nesse caso, ele está cruzando descendo, então o meu B é menor que zero. E o meu C é o ponto de cruzamento. É esse ponto aqui, então. O meu C é menor que zero. Nessa outra parábola aqui, eu tenho o contrário. Nota que a boquinha dela está para baixo, então o meu A é menor que zero. Aqui, olha, ele cruza subindo, então o meu B é maior que zero. E esse ponto aqui é maior que zero, então o meu C é também maior que zero. Então, vamos fazer algumas questões aí que tratam um pouco de funções. A primeira é a questão seis ali, então, que diz o seguinte. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações desse setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve um incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Então, suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos seis primeiros meses do ano. Essa é uma informação muito importante, essa última. Suponha que o incremento seja sempre o mesmo. Isso vai nos garantir que a gente está tratando com uma função linear, com uma reta, porque ela está sempre crescendo da mesma forma. Então, considerando que Y e X representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses de janeiro, sendo o primeiro, fevereiro, segundo e assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é... Então, vamos lá, olha só. A gente tem a informação de que em fevereiro a gente tinha 880.605 trabalhadores. Mas, ele nos diz que foi incrementado em 4.300. Se foi incrementado em 4.300, então a gente pode calcular o número de trabalhadores no mês de janeiro, que vai ser 880.605 menos 4.300. 5 menos 0, 0.0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. 6 menos 3, 3. Aqui, dá 7 menos 4, 6, 7, 8. Então, 8, 7, 6, 3, 0, 5. É o que a gente tinha em janeiro. Agora, anota o seguinte. A gente tem dois pontos de uma reta. A gente sabe que é uma reta, porque a gente tinha aquela informação que ele aumentava sempre da mesma maneira. Então, olha só. Vamos marcar esses dois pontos aqui. Eu tenho o mês de janeiro, que é o mês 1, e eu tenho lá esse número aqui. Aproximadamente 876 mil. Depois, no mês de fevereiro, que é o mês 2, eu tenho 880 mil ali e mais algum pouquinho. Então, marcando esses dois pontos aqui, eu tenho uma reta. E o que ele me pede é justamente a expressão dessa reta aqui. Conhecendo dois pontos da reta, a gente determina como é que é a função dela. Então, olha só. Vamos determinar aquele A lá, fazendo o Δy sobre o Δx, que nem eu falei. O Δy, então, vai ser 4.300 e o Δx vai ser 1, porque vai do 1 para o 2. Então, o meu A é 4.300. Agora, para determinar o meu B, vamos supor que a minha função, então, é da forma y igual a 4.300x mais B. E agora, eu conheço dois pontos dessa função. Eu posso escolher qualquer um deles. Eu vou escolher o ponto x igual a 1. Então, eu vou ter que 876605, que era aquele número lá, é igual a 4.300 vezes x, que é 1, mais B. E daí, aqui, eu tiro o meu valor de B, que é 872005. E, portanto, a minha função, y é igual a 4.300x mais 872005, conforme a letra C ali. Continuando, então, com as questões de funções, vamos para a questão de número 7. A questão de número 7 diz o seguinte. Um satélite de telecomunicações t minutos após ter atingido sua órbita está a r quilômetros de distância do centro da Terra. Quando r assume seus valores máximo e mínimo, diz que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que, para esse satélite, o valor de r em função de t seja dado por... Temos aquela expressão ali envolvendo um cosseno no denominador. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de r no apogeu e no perigeu, representada por S. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor d. Então, olha só como é que a gente vai fazer isso aí. A gente tem aqui a função r. r de t é uma constante, 5.865, dividido por 1 mais 0,15 vezes 1 cosseno de 0,06t. Agora, o que acontece? A gente vai querer somar o r de t nos instantes em que ele é máximo e que ele é mínimo. Quando é que o r de t é máximo? O r de t é máximo se o seu denominador é mínimo. Olha só, se a gente está dividindo uma coisa por uma coisa menor, ela é maior. Então, o denominador é mínimo se o cosseno é mínimo. Então, a gente precisa ver os valores máximo e mínimo desse cosseno, porque vai ser esses dois valores que vão me definir se essa função está no máximo ou no mínimo. A gente sabe que o cosseno varia entre menos 1 e 1, então basta substituir esses valores. Então, olha só, o r máximo vai ser 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes o mínimo do cosseno, que é menos 1. Então, eu vou ter 5.865 dividido por 1 menos 0,15. Se tu fizer essa continha aí, tu vai chegar em 6.900 metros. Agora, o r mínimo vai ser a mesma coisa, só que agora eu vou estar com o valor máximo do cosseno, que é 1. Então, eu vou ter 0,15 vezes 1, isso me dá 5.865 sobre 1,15. Se tu fizer essa conta aí, tu vai ter 5.100. Agora, ele quer o S, que é a soma entre esses dois valores. Se tu fizer isso aqui, é bem fácil, vai dar 12.000 quilômetros, não metros. E isso aí, indo lá para as alternativas, é o que a gente vê lá na alternativa da letra B. É isso aí. Vamos, então, agora para a terceira e última questão de funções, que é a questão 8. Então, a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Daí, a gente tem ali um copo cheio de um certo líquido, que foi rotacionado. Bom, daí ele fala que a função que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 meios de x ao quadrado, menos 6x, mais C, onde C é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Bom, vamos lá. A gente tem, então, aqui um copo, que está mais ou menos nessa posição aqui, contendo um líquido até essa altura C aqui. E aqui está a função que expressa essa nossa parábola. Agora, você quer definir qual é a altura desse líquido. Como é que você vai fazer isso? Você tem que lembrar lá de uma coisa bem importante, que a raiz dessa parábola está aqui, tangenciando o eixo x. Se só tem uma raiz real, isso significa que o nosso delta é igual a zero. E o delta é definido como B ao quadrado menos 4AC. O que é o nosso B aqui? Menos 6. O que é o nosso A? É 3 meios. Então, a gente vai ter que o meu delta é igual a menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 3 meios vezes C. E isso é igual a zero, porque eu tenho uma raiz apenas aqui na nossa parábola. Isso aqui vai me dar 36 menos, aqui dá para cortar, menos 6 vezes C. Isso é igual a zero. Portanto, 6C é igual a 36 e o meu C é igual a 6. E aí, está resolvida bem rápida essa última questão de funções aí, letra E. Agora, vamos falar um pouquinho sobre análise combinatória rapidamente. Então, o que é, o que trata análise combinatória? Ela é o cálculo do número de possibilidades de um certo evento. Então, você tem alguma coisa que vai acontecer e você quer saber de quantas maneiras diferentes essa coisa pode acontecer. Por exemplo, joga-se um dado. Quantos números diferentes podemos tirar? Bom, essa pergunta é óbvia que a resposta é 6 números diferentes. Mas agora, se a gente estiver jogando dois dados em vez de um dado só, como é que a gente vai fazer? Quantas combinações diferentes a gente pode tirar? Bom, no primeiro dado lá eu tenho 6 possibilidades. No segundo eu também tenho 6. Então, eu posso tirar aqui, por exemplo, 1 e 1, 2 e 2, 1 e 3, 1 e 4. São muitas possibilidades. E é isso que a análise combinatória trata. Você não vai conseguir contar todas as possibilidades aqui na mão. Ainda mais se você tiver mais dados que você está jogando. Então, o que você vai fazer aqui é usar o princípio fundamental da contagem. Olha só, você tem 6 possibilidades para o primeiro lançamento do dado e você tem 6 possibilidades para o lançamento do segundo dado. Portanto, no total, você vai ter 36 possibilidades de números que vão sair nesse dado. Então, na análise combinatória a gente usa algumas ferramentas e uma delas é a permutação. Olha só, a permutação utiliza todas as casas, ou seja, todos aqueles espacinhos lá que estavam desenhados. Ela é bem comum em questões de anagramas e é quando ela mais vai aparecer. Por exemplo, a permutação a gente não precisa nem saber a fórmula dela quando ela está na sua forma simples. Quantos anagramas de André existem? André tem 5 letras, então olha só, a gente tem 5 casas aqui. Para a primeira letra eu vou ter 5 possibilidades. Para a segunda letra eu já usei uma, então eu vou ter que usar a outra. Então, me faltam 4. Depois vão me faltar 3, depois 2, depois 1. Portanto, isso aqui é igual a 5 fatorial. A gente diz, então, que a permutação de n elementos é igual a n fatorial. Agora, existe também a permutação com repetição, que é, por exemplo, nesse caso aqui em que a gente tem os anagramas de me salva. Nota que eu tenho um a aqui e um a aqui. Então, se eu contar daquele mesmo jeito que eu contei antes, eu vou acabar tendo contagens repetidas. Portanto, quando a gente tem uma permutação de n elementos com p elementos repetidos, a gente usa a fórmula n fatorial sobre p fatorial. Nesse nosso caso do me salva, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras e duas delas estão repetidas. Então, a resposta disso aqui é 7 fatorial sobre 2 fatorial. Isso vai ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 e o 2 vai se cancelar com o outro 2. O arranjo, que é a próxima, é quando a gente não utiliza todos os elementos, mas principalmente importa a ordem em que a gente está usando os nossos elementos. Como assim? Olha só, imagina que numa turma com 10 alunos, você tem que escolher uma dupla, só que um deles vai ser presidente e outro vice-presidente. Quantas duplas são possíveis de serem escolhidas? Então, aqui você tem o cargo do presidente e aqui do vice-presidente. No primeiro, você tem 10 possibilidades, que são os 10 alunos da turma. Você já escolheu um para ser presidente e tem que escolher um para ser vice-presidente. Então, isso aqui vai dar 90. Novamente, você não precisa saber nenhuma fórmula para calcular esse arranjo. Mas por que eu digo que importa a ordem? Porque, olha só, aqui você tem um que é presidente e um que é vice-presidente. Então, está fazendo diferença em que lugar eles estão aqui. E essa que é a principal diferença do arranjo para a combinação. Na combinação, não importa a ordem em que a gente está escolhendo. E é clássico em questões de formação de grupos, por exemplo. Isso aqui é bem importante de saber a fórmula. Se a gente tem uma combinação de N elementos P a P, então a gente vai ter um N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Vamos aplicar isso rapidinho. Em uma turma de 20 alunos, foram formados grupos de 4 alunos. Então, não importa se você escolheu o A depois o B ou o B depois o A. Eles estão no mesmo grupo. Quantas maneiras diferentes de formar esses grupos? Então, você vai ter a combinação desses 20 alunos, 4 a 4. Aplicando a fórmula lá, eu tenho 20 fatorial sobre 4 fatorial vezes 20 menos 4, que é 16 fatorial. Isso vai me dar 20, 19, 18, 17. O 16 fatorial se cancela, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí é só você fazer essa conta aqui, que você vai chegar no número de grupos total. Vamos então para a questão de análise combinatória do Enem. Ela nos diz que o designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite que pessoas daltônicas identifiquem cores. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores primárias, azul, amarelo e vermelho. Além disto, a justa posição de dois símbolos permite identificar cores secundárias, como verde e amarelo com azul. O preto e o branco são identificados por pequenos quadrados, o que simboliza o preto é cheio, enquanto o que simboliza o branco é vazio. Os símbolos que representam preto e branco também podem estar associados aos símbolos que identificam cores, significando se essas são claras ou escuras. Então ele te pergunta, de acordo com esse texto, quantas cores podem ser representadas pelo sistema proposto. Essa é uma questão típica do Enem, que você tem um grande enunciado falando um monte de coisa e que é bem provável que você se perca no meio desse enunciado aí. Então a primeira coisa, o que ele te diz? Que você tem três símbolos diferentes para representar as cores primárias. Então só com símbolos a gente pode representar três cores. Agora, tem os símbolos justapostos, que é quando você junta dois deles. Para você juntar dois desses símbolos aqui, quantas possibilidades você vai ter? Vai ser uma combinação de três, dois a dois, porque não importa se você pegar o amarelo e o verde, se você pegar o azul e o vermelho, ou vermelho e o azul. Por isso é uma combinação, não importa a ordem. Você tem o três fatorial sobre dois fatorial, um fatorial, que é igual a três também. Aqui, a gente tem aqueles quadrados que representam o preto e o branco. Então, com esses dois quadrados, a gente consegue representar mais duas cores, que são o preto e o branco. Agora, olha só, vamos juntar só esses dois caras aqui. Nesse total aqui, a gente já conseguiu formar seis cores diferentes. Só que agora a gente tem que usar aquela informação que ele deu lá, de que os quadrados preto e branco me diziam se essa cor era clara ou escura. Então, nota que eu vou ter que multiplicar isso aqui por três. Por quê? Porque cada uma dessas cores tem três possibilidades. Ela pode ser clara, pode ser escura ou pode ser neutra, digamos assim, se não está acompanhada de nenhum desses quadrados. Então, eu continuo somando o preto e o branco aqui. Rápido probleminha na câmera. Seis vezes três. Então, esses dois aqui são o preto e o branco. Esses seis aqui são todas essas cores aqui. E a multiplicação por três é porque eu tenho cores claras, escuras e neutras. Então, isso aqui vai me dar 18 mais 2, que é igual a 20 cores no total. Se a gente for lá nas alternativas, corresponde à letra C. Nota que é uma questão muito fácil se tu consegue compreender aquele texto grande que eles te dão lá. Então, para a última questão, a gente vai dar uma revisada rápida em alguns conceitos de probabilidade. A probabilidade é a matéria que é mais fácil e pode ser a mais difícil ao mesmo tempo. Porque ela só tem uma forma, que é a seguinte. A probabilidade é o total de eventos favoráveis, que é o que tu quer. São os eventos favoráveis. Por exemplo, se tu quer tirar um num dado, o evento favorável é um. E o total de eventos é tudo o que pode acontecer. Então, em probabilidade, a gente vai estar usando muito a análise combinatória que a gente viu antes. Por exemplo, um cálculo bem fácil. Olha só. Em uma sacola tem 30 bolas, sendo 10 brancas, 10 pretas e 10 azuis. Qual a probabilidade de se retirar uma bola azul? Bom, usando aquela fórmula lá, os eventos favoráveis são o que eu quero. Retirar uma bola azul. Eu tenho 10 possibilidades de retirar uma bola azul, porque tem 10 bolas azuis. Agora, o total de eventos são 30, porque tem 30 bolas no total. Então, nesse caso, a minha probabilidade é igual a 1 terço. Vale notar que a probabilidade nunca vai ser maior que 1. Porque senão a gente estaria considerando todos os eventos de uma vez só. Então, começa a complicar quando a gente tem alguns casos especiais aí. Por exemplo, nós temos a multiplicação de probabilidades. Quando a gente tem... Normalmente, isso aqui é indicado pela palavra E. Quando a gente tiver a probabilidade de tirar 1 e 6, por exemplo, a gente vai estar multiplicando. A soma de probabilidades é normalmente associado à palavra ou. É a probabilidade de tirar 1, uma coisa ou outra. Anota que aqui você está somando as probabilidades, então elas estão aumentando. Nesse aqui, você está multiplicando, então elas estão diminuindo, porque elas são sempre menores que 1. Então, multiplicar, você diminui a probabilidade. Somar, você aumenta a probabilidade. E um terceiro caso, que costuma cair em questões também, é quando A e B são eventos complementares e você vai ter ele dizendo assim, no mínimo, alguma coisa. Ou todas menos alguma coisa. Por exemplo, se eu quero a probabilidade de tirar no mínimo, uma vez, o número 1 em um dado. Você pode calcular isso fazendo 1, menos a probabilidade de não tirar nenhuma vez o número 1. Por quê? Porque o A, que é um evento, que é você tirar o número 1, no mínimo uma vez, é complementar ao B, que é você não tirar o 1 nenhuma vez. Então, rapidamente ilustrando aí, jogam-se dois dados. Qual é a probabilidade de você tirar 1 ou 4 no primeiro dado? Nota que a probabilidade de você tirar 1 é 1 sexto. A probabilidade de você tirar 4 é 1 sexto. Só que a probabilidade de você tirar 1 ou 4, com certeza, é maior do que a probabilidade de você tirar 1. Então, você vai somar elas. E aqui você vai ter 2 sextos, que é igual a 1 terço. Agora, essa aqui. A probabilidade de você tirar 1 e depois tirar 1 de novo. A probabilidade de você tirar 1 uma vez é 1 sexto. De você tirar 1 de novo é 1 sexto também. Mas, de você tirar 2 vezes o número 1, você tem que ter mais sorte do que para tirar 1. Então, a probabilidade é menor. Se ela é menor, você vai estar multiplicando. Isso aqui vai me dar 1 sobre 36. E essa aqui é aquele caso que eu falei, que é a probabilidade de você tirar, no mínimo, uma vez, o número 1. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer que é 1 menos a probabilidade de não tirar 1. Qual é a probabilidade de não tirar 1? É os teus 5 sextos. Você tem duas jogadas. Então, a probabilidade de você não tirar 1 na primeira é 5 sextos. E a probabilidade de você não tirar 1 na segunda também é 5 sextos. Você multiplica isso aqui e você tem 25 sobre 36. Então, a probabilidade de você tirar ao menos uma vez 1 vai ser 1 menos os 25 sobre 36. Isso vai me dar 9 sobre 36, que é a resposta. Então, vamos lá para a última questão, que é a questão de probabilidade. A questão de número 10 diz que a gente tem um seguinte jogo de apostas. Numa cartela com 60 números disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10. Dentre os números disponíveis, serão sorteados apenas 6. O apostador será premiado caso 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele em uma cartela. Basicamente, uma mega cena. O quadro apresenta o preço de cada cartela de acordo com a quantidade de números escolhidos. Então, ele apresenta aí quanto custa cada cartela e quantos números pode escolher de acordo com o preço. Essa informação não acrescenta nada no problema. 5 apostadores, cada um com 500 para apostar, também não acrescenta nada. Fizeram as seguintes opções. Agora sim, você tem que ver quanto cada um comprou. Ele diz que o Arthur comprou 250 cartelas com 6 números, o Bruno comprou 41 cartelas com 7 números e 4 cartelas com 6. O Caio comprou 12 com 8 e 10 com 6. E o Douglas comprou 4 com 9 e o Eduardo 2 com 10. Então, você já vê que você vai ter que calcular um monte de coisa aí. Os dois apostadores com maiores probabilidades de serem premiados são... Então, vamos fazer isso aí. Olha só. A gente sabe que a probabilidade de um deles ganhar é o número de apostas sobre o total possível de apostas que eles vão tirar. Mas olha só o que está acontecendo aqui. Esse total aqui é o mesmo para todos eles. Então, eu não preciso calcular, porque eu sei que a probabilidade vai estar ligada ao número de apostas. Então, quem fizer mais apostas tem maior probabilidade e, portanto, é a resposta da nossa pergunta. Agora, a gente tem que ver como é que a gente calcula esse número de apostas. Olha só. Imagina, então, que em vez de 60 números lá, a gente tem só 10 aqui. Daí, eu vou escolher 6 números aqui. Então, esses primeiros 6 aqui eu escolhi para a minha cartela. Quantas apostas... Aqui, 6. Quantas apostas eu estou fazendo aqui? Uma aposta, porque eu tenho 6 números. Se esses 6 números saírem, eu ganho. Mas agora, se eu escolher mais um número aqui, quantas apostas agora eu estou fazendo? Eu estou fazendo mais e eu não estou fazendo duas. Por quê? Porque pode sair esses 6 números, só que pode sair esse 6, pode sair esse 6. Então, tem várias combinações. E essas combinações, justamente, você calcula usando a fórmula lá. Eu vou combinar esses meus 7 aqui, 6 a 6. Então, eu vou ter 7 fatorial sobre 6 fatorial, 1 fatorial, que isso é igual a 7. Agora, basta você estender esse pensamento para cada um dos caras que comprou as cartelas. Então, o Arthur tinha 250 cartelas com 6 números. Em cada cartela, tem uma aposta. Então, ele tem no total 250 apostas. Depois, eu tenho 41 cartelas com 7 números cada uma. Então, é esse mesmo caso que eu calculei aqui em cima. Você tem aquela combinação de 7, 6 a 6, só que vezes 41, porque você tem 41 cartelas. Então, isso é 41 vezes a combinação de 7, 6 a 6, mais 4 vezes a combinação de 6, 6 a 6, que é 1. Então, mais 4. Isso aqui vai me dar 41 vezes 7, mais 4, que me dá 291 apostas. Agora, o Caio aqui, ele tinha 12 cartelas com 8 números. Então, ele vai ter 12 vezes a combinação desses 8 números, 6 a 6, mais 10 cartelas com 6 números. Cada uma representa uma aposta, então, mais 10. Se você fizer essa conta, isso aqui vai dar 8 vezes 7, dividido por 2 fatorial, que dá 4 vezes 7, 28. 12 vezes 28, mais 10. Eu vou ter, então, 346 apostas. Por fim, eu tenho o Douglas ali, que tem 4 cartelas com 9 números em cada uma. Ele vai ter 4 vezes a combinação desses 9 números, 6 a 6. Isso vai dar 4 vezes 9, 8, 7, sobre 3 vezes 2, vezes 1. Se você fizer essa conta, você vai chegar em 336 apostas. Por fim, o Eduardo lá, ele tem 2 cartelas, cada uma com 10 números. Então, eu vou fazer 2 vezes a combinação desses 10 números, 6 a 6. Isso aí vai me dar 2 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, sobre 4, vezes 3, vezes 2. Essas contas aqui, você pode fazer simplificando. Aqui, 4 com 2 dá 8, o 3 com 9 dá 3, por exemplo. E daí, se você fizer essa multiplicação, você vai chegar em 420 apostas. Conclusão, então, a gente tem o Arthur com 250, Bruno com 291, Caio com 346, Douglas com 336 e o Eduardo com 420. Então, os meus 2 que têm maior possibilidade de ganhar são o Eduardo e o Caio. E daí, a gente volta lá nas alternativas. E a gente tem, então, no final ali a letra A, que é o Caio e o Eduardo como os melhores apostadores com mais probabilidade de serem premiados. Então, era isso aí, galera. Revisão de funções, análise combinatória e probabilidade. Espero que tenham gostado. O Miguel vai dar mais uma palavrinha com vocês. Assistam aí as próximas aulas durante a semana e boa prova para todos aí. Um abraço. Olá, pessoal. Então, muito bom. Mais de 10 horas da noite. Estamos aqui com mais de 700 pessoas ao vivo ainda, certo? Uma última palavrinha aqui para a gente terminar, gente, já que, enfim, foi bem corrida a aula e a gente conseguiu cumprir, basicamente, todos os conteúdos que vocês precisam. Está aí, né? As questões mais difíceis da prova de matemática do Enem, para vocês verem que tem algumas que são razoáveis, outras nem tanto e outras a gente precisa, né? Ter bastante manha para fazer. Para fazer. Últimos recados aqui, gente. Assim como essa aula de revisão que a gente teve hoje, amanhã tem aula de química. Vai estar muito legal com o professor Diego, certo? Na quarta, nós vamos ter a aula de física do Felipe Ben, que todo mundo adora as aulas dele, enfim, ano passado foi um recorde de audiência a aula, foi muito legal mesmo, vale a pena assistir. E na quinta, nós temos a nossa querida professora Andressa na aula de biologia, certo, gente? Então, não perdem, tá? Sempre é nesse mesmo horário, às 8h30 da noite. Hoje a gente atrasou 15 minutos, porque, obviamente, no primeiro dia sempre alguma coisinha pode dar errado, certo? Mas, enfim, acabou dando tudo certo, que ótimo. Dicas disso tudo, gente? Vai lá no misalva.com, lembra que tem só as aulas, tem só os vídeos, tem todas as questões, tem todas as questões de todos os Enems passados para tu resolver. Questões da URGS, da FUVEST, do ITA, do IME, tudo para tu poder praticar. E hoje lançando, né, a novidade dos simulados e análise de desempenho detalhada. Então, tu pode ver lá, prova, prova, simulada, simulada, exercício por exercício, como é que tu tá indo. Entra lá no misalva.com e garante, né, que tu vai dar tudo certo aí na tua prova. Ok, então, gente, nosso muito obrigado aqui. Queremos agradecer aí a todo esse pessoal que ficou com a gente. Tivemos um pico de 1.300 pessoas hoje, foi muito bacana mesmo. E é isso aí, gente. Então, a gente se vê na nossa próxima aula, que é amanhã, sobre comando do Corleta, do André, ou como vocês quiserem chamar, que tá aqui comigo, que vai estar junto com o professor Diego amanhã. Ok, gente? Então, é isso aí. Agora, então, vamos indo lá. A gente vai continuar com a... Com a... Com a transmissão aberta, ok? Então, vocês podem se manter aí no chat e a gente vai responder algumas coisas que vocês ficarem perguntando aí. Ok? Então, gente, é isso aí. Muito, muito obrigado e até amanhã.